Fala galera e aí beleza? Bom a gente tá aqui em Itaguatinga novamente aqui, tô gravando aqui uns vídeos aqui pra dar uma olhada nos postos aqui, ver um panorama aqui, ontem teve aí um pronunciamento aí da presidência aí, com relação ao acordo com os caminhoneiros, mas o efeito aqui ainda foi muito pouco, né? Os postos ainda com fila, muitos postos sem gasolina, trânsito muito baixo, muita gente sem gasolina aqui, ônibus, são poucos que estão rodando, então não mudou muita coisa não pessoal, vamos ver ao longo do dia, né? Agora são 11h28, né? Então vou tá mostrando pra vocês aí, beleza pessoal? Vamos lá! Bom galera, essa aqui é a subida da Via Estádio, Itaguatinga, carro quase zero, vazio, poucos carros aqui pessoal, ônibus pouquíssimos, então não mudou nada, segunda-feira nós estamos aqui e não mudou nada pessoal, as filas dos postos ainda continuam, né? Vou tá mostrando algumas filas aí pra vocês aí, pra vocês verem que ainda não surtiu muito efeito ainda não, teve as propostas aí anunciadas ontem pelo governo, mas as mudanças aí, poucas. Então pessoal, os postos aqui ainda continuam sem gasolina, né? Com exceção desse outro aqui, esse aqui, que é um posto tradicional aqui que vem de gasolina até mais barato, tá completamente sem. Esse outro aqui também, mais na frente aqui também tá sem. Sem gasolina. Aliás, pessoal, esse posto aqui eu acho que tá com gasolina, hein? Tá, tá com gasolina. Ó a fila, pessoal, com galão. Eu acho que liberou agora pouco, a fila tá até pequena, viu pessoal? O Itaguatinga tem gasolina, mas olha o tamanho da fila, pessoal. Então esse posto aqui do Nenem's Veículos aqui, pessoal, eu acho que tá liberando gasolina agora. Ao que parece, a fila não tá tão grande. Eu acho que liberou agora, agora mesmo. Tem uma fila aqui na entrada aqui do... Por trás do posto aqui, não sei o tamanho exato, mas eu acho que não tá tão grande não. Bom, galera, então não surtiu muito efeito, mas, por exemplo, o posto Shell próximo ao metrô, a estação do metrô ali, a estação metropolitana ali do centro ali, aliás, da V-Estádio, aquele posto lá tem diesel, tá, pessoal? E a fila tá pequenininha lá, acho que tem cinco caminhonetes, uns dois ou três caminhões lá. Então a fila lá tá pequena. Então você que tem carro diesel aí, que mora nas proximidades da Selândia, centro, Selândia em torno aqui e Itaguatinga, cara, lá é uma boa opção de você abastecer. Beleza, pessoal? Mas as filas continuam as mesmas do primeiro vídeo que eu gravei, não mudou nada. Os postos que não tem gasolina continuam sendo os mesmos, né? Então, ou seja, já estamos indo pra meio-dia aí da segunda-feira e tá longe de normalizar aqui, viu, pessoal? Não mudou muita coisa, não. Beleza? Então fica aí, se inscreva no canal, ative as notificações. O que a gente puder gravando aqui, com a gasolina que eu tenho aqui, que eu ainda tô com a gasolina de quinta-feira ainda, né? Tô tentando economizar o máximo aqui, por questões pessoais, né? Questão do hospital e tudo mais. Tem uma tia idosa que mora comigo e ela precisa de uma assistência, então eu não posso estar totalmente esprevendo de gasolina aqui, pessoal. Então, mais do que precisar aí, vamos estar gravando e vamos estar colocando aqui no canal. Beleza? Um abraço! Um abraço! Um abraço!